Quem conhece o nosso Rio Grande, sabe a força que a gente tem A coragem que faz história, o trabalho de um povo de bem Nosso voto é com coerência, é no compromisso de coração É Paulo Paim no Senado de novo, é a nossa voz nesta eleição 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Paim 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Paim Sua luta é pelo cidadão, dos idosos aos jovens de toda a nação Fez nosso Rio Grande ainda mais importante, vamos com Paim, juntos adiante 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Paim 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Paim For um Brasil mais justo é preciso, rebeldia e simplicidade Para ouvir o que a gente precisa, lutar por nossas necessidades 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Paim 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Paim 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, 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 suawasão